Muito bem, nessa aula nós vamos abordar uma coisa diferente, tá? Nessa aula nós não vamos passar para a próxima, que é a padronização de documento, não. Nessa aula nós vamos falar rapidinho aqui sobre algumas... sobre a ferramenta Notepad++. Notepad++ é muito mais do que colorir textos, né? Colorir tags. Ele é muito mais que isso. Notepad++, ele automatiza o que nós fazemos. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, vocês devem ter percebido no vídeo passado que eu usei alguns atalhos do teclado para otimizar o nosso código, a nossa escrita de código. Então, vamos lá, vou começar a mostrar para vocês. O primeiro exemplo que eu tenho para mostrar para vocês, vou fazer aqui a palavra exemplo. Então, é a duplicação de linhas. Imagine que você escreve um exemplo, uma linha, exemplo de linha, né? Você escreve uma linha. Então, você iria querer uma cópia idêntica a essa, porém na linha de baixo. Então, o que você faz? Você dá Ctrl D. Então, perceba que você acaba por ter uma cópia dessa linha atual, da qual você está com o cursor do mouse. Olha só. O cursor está aqui piscando, vou fazer uma cópia dele. É tanto se eu digitar 1, então com o cursor aqui, Ctrl D, faz a cópia de linha 1. Então, esse é um atalho interessante. Caso você quiser fazer a cópia desse texto na mesma linha, você seleciona o texto que você quiser e pressione o Ctrl D. Então, perceba que ele cria uma cópia na frente, não embaixo. Também é um atalho interessante. Caso você quiser excluir o conteúdo que tiver na frente do cursor para frente, que por exemplo aqui, meu cursor está antes da palavra linha, então vou apagar tudo que tiver na frente. Você pressiona Ctrl Shift D, vai apagar tudo que tiver dali para frente. No caso, o cursor estivesse lá na raiz, aqui antes da palavra exemplo, pressionasse Ctrl Shift D, iria apagar a linha inteira. Para selecionar a linha inteira, só a linha, simplesmente a linha, deixa eu fazer umas cópias com Ctrl D. A linha do começo, ou seja, da posição atual até o final, Shift End, você vê que seleciona tudo. Para levar o cursor do mouse do meio, o cursor que eu falo aqui está piscando lá, pessoal, está vendo? Olha só, aqui é onde eu estou escrevendo. Para levar o cursor do mouse até o final da linha, End, para levar até o final do documento, Ctrl End, para levar até o início da linha, Home, para levar até o início do documento, Ctrl Home. Esses são atalhos muito interessantes no dia a dia. Olha só, estou no meio do documento. Para selecionar tudo daqui para o fim, Ctrl Shift End, para selecionar tudo daqui para cima, Ctrl Shift Home. Entendeu? Bem interessante. Para fazer mais o que? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso estar te passando. Ok. Para identar conteúdo, Tab, se você quiser identar mais de uma linha ao mesmo tempo, seleciona ela. Olha só, Shift, desce, vai selecionando a linha, Tab, então pressiona Tab. Olha só, que interessante, isso é muito. Para voltar o Tab, Shift Tab, olha só, Shift Tab, Tab, Shift Tab. Muito interessante também. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Ok. Para selecionar, palavra por palavra, Ctrl Shift para a esquerda. Para deselecionar, Ctrl Shift para a direita. Olha só, Ctrl Shift para a esquerda. Perceba que quando você seleciona uma palavra, ele deixa em verde todas as palavras que são iguais a ela. Se você clicar duas vezes na palavra também, seleciona todas as que são iguais a ela. Não seleciona, ele deixa verde para dizer que a palavra é idêntica. Ele seleciona só a atual. Muito bem, essas são coisas que vão avançar o seu entendimento. Se você pressionar o Shift, pressionar para cima ou para baixo também, seleciona o texto. Ok. Shift para o lado também. Resolve. Se você quiser, outra coisa, bastante interessante, que eu lembrei agora. Linha, olha só, linha 1. Vou duplicar. Desci para baixo, né? Linha 2. Linha 3. Se você quiser mover uma linha para cima ou para baixo, Ctrl Shift para cima. Ctrl Shift para baixo. Isso é muito bom também. Se você quiser mover mais uma linha, Shift para cima, Shift Home, selecionei tudo que eu quero mover para cima, Ctrl Shift para cima, Ctrl Shift para baixo. Isso é muito interessante também. Ok. Bom, basicamente, eu acho que esses são os comandos mais importantes que eu estou lembrando agora do Notepad++, mas de acordo com o texto e que eu lembrei de mais alguns atalhos, eu vou estar falando no decorrer do vídeo, ok? Até mais, então. Próxima aula a gente continua falando das tags.